Chegou da China, hoje esse produto. Vamos ver como é que chegou esse óculos chinês que eu paguei em torno de 50 dólares. A embalagem é espetacular, parece um produto da Apple. O encaixe é perfeito, a adaptação é perfeita, espumou por dentro. Olha como é que vem o nosso compartimento interno. Várias caixinhas, um com óculos, uma caixinha de perna normal, standard de perna, apoio de nariz e pernas esportivas com gripe. Esse aqui é um estojinho e deve ter um paninho para limpar o óculos. Vamos dar uma olhadinha então. Vamos montar o óculos então. Primeiro vamos abrir a armação. Tiramos o óculos, mas vamos colocar, tem duas opções de perna. Uma perna standard, que seria uma perna mais social. Olha a qualidade da embalagem, ó. Uma perninha social e o encaixe dele é assim, ó. Você coloca para cima, colocamos assim e giramos. Não, tá errado. Tiramos aqui, ó. Colocamos para cima e giramos. Encaixou, tá pronto. Temos a opção da versão Sport. A versão Sport, a diferença é que as perninhas, tem esse gripe aqui para apoiar, para não escorregar o óculos da cabeça, para não cair o óculos da cabeça. Olha a qualidade das embalagem. Aí depois para japonês, que não tem nariz e tem cara muito chata, tem duas opções de apoio de nariz, das asinhas de nariz. Uma menorzinha e uma maior. Só empurrar a caixinha de plástico, só empurrar ela sai. Então, como o meu nariz é avantajado, né, vamos colocar a maior, né, porque a menorzinha deve ser para um nariz mais delicado assim. Como a minha nata é meio avantajada, é de negrão, de negão. Então, encaixamos aqui a alcinha, ó. E pronto, voilá. Está pronto o óculos aí. Sem apoiar a maçã do rosto para o acidental. Boa, boa, boa perna. Muito leve o óculos, tá. Muito bacana. E a última embalagem que nós temos aqui, é a embalagem do case, né. Aí no case, nessa embalagem do case, vem um paninho muito bom, de boa qualidade para limpar a lente, né. E o case, que vem aí todo, ele é pesado. O óculos é muito leve, mas o case é pesado. Aí tem essa caixinha aqui, ó. Você pode acolpar o óculos aqui, ó. Você vai abrir e vem assim, ó. Aí você abre e abre assim e guarda o óculos aqui, ó. E fica triangular a embalagem. Show, não é show? Esse é difícil concorrer com esse chinês, hein. Por esse preço, ó. Um turno de 50 dólares. Muito bom, né. Tchau.